O que é a crucificação de Jesus Cristo? Apesar de não haver nenhuma acusação sólida, a pressão da multidão e dos líderes religiosos judeus leva Pilatos a ceder, condenando Jesus à morte por crucificação. Pilatos não teve coragem moral de dar o veredito que ele sabia ser o certo. Ele foi pressionado e não resistiu. Esse episódio destaca a fragilidade moral das autoridades religiosas e políticas e a injustiça praticada por todos eles. Após a condenação, Jesus é submetido a torturas físicas e emocionais pelos soldados romanos. Espancado, insultado e coroado com espinhos, ele carrega a própria cruz rumo à crucificação, simbolizando o peso dos pecados do mundo. Seu sofrimento demonstra seu amor incondicional pela humanidade, revelando sua disposição de sacrificar-se por todos nós. Às três horas da tarde, Jesus é crucificado entre dois criminosos. Durante a agonia física e espiritual da crucificação, fenômenos naturais ocorrem como uma indicação de que algo sobrenatural estava acontecendo. Por meio de sua morte, Jesus estava reconciliando terra e céu. O momento da morte de Jesus é marcado por um terremoto, seguido da confissão do centurão romano, reconhecendo a Jesus como o Filho de Deus. Após a morte de Jesus, José de Arimatéia, membro do Sinédrio, toma o corpo e coloca em um sepulcro novo. Os líderes religiosos, temendo que os discípulos roubassem o corpo de Jesus e espalhassem a notícia de que ele havia ressuscitado, pedem a Pilatos que coloque guardas e cele a pedra do sepulcro. O capítulo termina narrando a postura mesquinha, arrogante, descrente, justamente de sacerdotes e fariseus. Os líderes religiosos demonstram um espírito totalmente inverso ao que se deveria esperar de representantes de Deus. Uma lição é evidente na leitura de hoje. O coração humano pode estar tão conscientemente fechado que nos impede de ver o que é evidente aos nossos olhos. A profecia estava sendo cumprida à vista de todos, mas os líderes não foram capazes de notar. O relato de Mateus 27 nos lembra do incrível amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, que voluntariamente suportou o sofrimento e a morte na cruz para redimir a humanidade. Esse evento cumpriu as profecias do Antigo Testamento e nos ofereceu esperança de salvação, de vida eterna. Que você e eu possamos responder a esse amor com fé, gratidão e dedicação ao Senhor. Amém. Amém.